Oi minha comadre, meu cumpadre, olha o Tizinho aqui de novo, não é? Nossa, tá refletindo a sua minha luz própria. É isso mesmo. Ai, 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 ai. E vamos hoje agora, minha comadre, Sabe fazer o quê? Fofocar. Falar mal da vida dos outros. É, da vida alheia. É o que tem pra hoje, né? Sabe quem tá nervosa lá em Raim Isabel, é um youtuber que tá nervosa? O tiozinho já comentou aqui, várias pessoas falam, né? Que tem um bicho comendo as galinhas, os frangos, os galos da Valmira, comida caseira. Ela tá nervosa porque ela gosta de um frango, ela gosta de uma gordura de galinha, né? Ela gosta de um frango, de uma galinha capoeira nadando na gordura, naquela oleosidade tremenda. Porque todo mundo na casa dela tem problema de coração, mas a Valmira insiste em fazer comida gordurosa, ou seja, ela quer matar tudo o outro, mas ela tá nervosa. Tem um bicho comendo meus frangos, tem um bicho comendo minhas galinhas. Eu não compro milho, ator, ração pros bichos comerem meus frangos, minhas galinhas. Aí ela, ó, foi lá e matou os frangos, os franguinhos. Ela tá nervosa. Ai, 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 ai. Segundo informações, comado, recumpado, esse tal bicho é um lobisomem. Tem muitos vídeos lá de Raiz Abel que falam que tem um lobisomem lá, né? E sabe quem é o exerizomem? Que todo mundo comendo e fala que pode ser? O Bebel. O Roberto, irmão da Valmira, aquele que mora lá no morro, sabe? Numa casa sozinha, assim. Ninguém entende. Ele também, o tiozinho também não entende. Porque aquele homem foi lá sozinho, né? Lá, tinha a companhia do pai, da mãe, dos irmãos. Ele só vai na casa da Valmira, como? Ele é trabalhador, mas ele é estranho. Eu tenho medo dele. Eu e a torcida do Corinthians. É, porque ele é estranho. Fala que ele vira lobisomem. Aí, o João Paulo falou assim, eu vou matar todos esses cachorros que tem aqui. Você mata o tio dele? Aí, eu, eita, ai, ai. Bom, brincadeirinhas à parte, ela falou que tem um cachorro, uma banda de cachorros lá, comendo os frangos, as galinhas dela. Olha, se eles estão comendo, é porque alguém não está dando ração. Né? Não é para dar reto de comida, como a Joelma Barros faz, né? Como a Havana do Salgado faz, né? Não. Cachorro é para se dar ração. Por exemplo, lá na casa da Gêna Nicolatino. Ela tem um monte de gato, e cachorro. Vocês já viram alguma vez aquela mulher que tem uma ração? Não. Por quê? Com certeza, ela deve dar comida. Ah, se for dar comida, ó, igual, por exemplo, o Thor, né? O Thor, o cachorro maravilhoso, querido da Joelma, que ela tratava ele como filho. O cachorro estava doente, ela dando fita, dando leitinho, né? Para ele ficar forte, ela pensa que era uma humana, que ela estava tomando. Não, filho, tem que dar ração, tanto que o cachorro acabou morrendo. Por quê? A enjoanidade dela, né? Ingênua, né? A ignorância dela, né? De não ter conhecimento, de achar que coisas antigas é que prevalece, né? Dando fígado para o cachorro, dando papinha de arroz. O cachorro morreu. Morreu. Ah, ele está ruim hoje. Eu vou fazer uma papinha, porque eu vou dar filho do cozinheiro, filho do treino. O tiozinho está falando, o tiozinho tem um vídeo sobre isso, que está falando, para quem não viu, esse vídeo vai ver. Vocês veem o homem chorando assim, né? É, a Joelma. Bom, ignorância, né? Ignorância, deixa eu ver o que mais ela falou aqui. Ô, está voando o negócio? Ah, o João Paulo disse que vai matar todos os cachorros. O tiozinho comentou que vai matar os cachorros, lá. Ele está nervoso, que assim não pode ficar, não, porque ele gosta de comida gordurosa também, né? Então, é que ele vai estar, quer se livrar dos cachorros, lá. E a Dona Maria, como sempre, a avó do João Paulo e da Valmir, fica entrando no meio dos vídeos. O João Paulo faz pergunta para a Valmir, aí ela que responde. Gente, ou ela, não, é impossível eles não ter falado nada para ela. Será que ela faz o propósito? Quando o João Paulo fez uma pergunta para a Valmir, ele também esperou a avó dele, a Dona Maria, responder, falar, aí ele falou, e aí, a Maria? Porque ele perguntou para a Valmir, ele perguntou para a Dona Maria, a avó dele. Só que a mãe dele, a avó dele, ela meio da pá virada, ela começa a responder como se fosse para ela, como se fosse perguntando para ela, ela esquece que está filmando, enfim, ela está virando um personagem ali, né? Só dando seus contos. É verdade. A Dona Maria está aqui, está. quem vai editar o vídeo, que é o J.P., o João Paulo, deve ficar peda-se, vida, né? A avó dele. Também ele sabe como a avó dele é, porque ele vai fazer pergunta para a mãe dele, conversar com a mãe dele, gravando, do lado da avó. Ah, sabe que a avó dele começa a falar, né? Dá resposta, vai se imprometer no vídeo. não é carne, não falta nada. Ai, estou lavando as bandejas. Vamos, bandejinha, ai, 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 ai. Ah, a casa da família, lá que está reformando, está quase ficando pronta, não é? Comadre JP soltou ele. Sabe o que ele soltou? Que precisa limpar, não é? A casa é parte alta, não é a casa? Sabe o que ele falou? Ah, eu tenho que perder o medo de subir na escada. Um homem daquele tamanho, de 1,90m, pesando 100kg, com medo de subir na escada. Ai meu do céu, nem eu, que tenho 1,60m, gordinho, barrigudinho, tenho tanto medo de subir na escada, como aquele bicho tem. Nossa, ele morre de medo. Se o pedreiro não pintar, eu vou ter que dar um jeito de perder o medo de pintar. Me poupe, se poupe, rapaz. Que que é isso? Não vou te contar, hein? Ai, ai, ai. Não é mole, não. E a mulher tá engordando, né? O braço dela tava reparando nos vídeos, comadre. Comadre, quando o tiozinho falar alguma coisa assim de abundância, de quadrilhar, de bunda grande, a comadre que tiver nesse padrão aí, não se sinta ofendida, tá? Porque, né, comadre, você não é uma youtuber, você não vive de aparência, você não tá na pele. Então, você não tem obrigação, né? Você, ele pode ter o seu mais de 40 anos, né? Eu tô falando da pessoa, no caso da Morena, que é uma pessoa pública, né? Que tem vinte e poucos anos e que tá assim com um corpo de comadre, senhoras, de cinquenta e poucos anos. Aquele quadril imenso, com aqueles... o braço tá ficando grosso demais. Enfim, pra quem mexe, viu, quem trabalha com imagem, tem que se cuidar. Não pode ficar daquele tamanho que ela tá. Nossa, tá, tá feio. Tava reparando ela lá, carregando lá, o negócio lá, o quanto tá lá. A pia, o pontinho da valida, tava demais. Mas sabe o que o tiozinho viu? E como o JP odiou, o gênio, o pai do JP, ele ficou assim com uma cara assim. Tipo assim, acho que vai dar pra ela. Por que o tiozinho foi ver os vídeos lá do Pedreiro e do Celizão Rocha, é bonitão, né? Ele tá desleixado, tá meio que tome, 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 pelo amor de Deus. Aí, ele gravou lá o vídeo e tudo mais. Aí, eles estavam sentados lá. Esse foi mais um vídeo. Nós estamos aqui tomando uma. Mostrou a garrafona de Pitú, de Dreyer. JP do lado. Rogério também do lado. Eles falaram assim, pronto. Com certeza eles pensaram, o povo vai pegar pra Cristo. Porque eles escondem o que eles bebem, né? Pra que esconder? Tem, tem resenhista aí, que fã, um castigo da paz da nada. Tem outro aí, que bebe uma loja gelada. Por que ele vai esconder, não é mesmo, comadre? Ah, esconder pra quê? Para por isso. Comadre tá tendo algum bafão por aqui. O recópito. O recópito da polícia tá passando aqui, ó. Bem pertinho. Será que tá procurando o tiozinho, ó? Ih, tô com medo. Ah, tá procurando, não. Teve algum bafo por aí. Geralmente, quando eles fazem isso, é porque tá querendo catar algum bandido, né? Que cat. Ai, mas sabe quem... Eu tinha, assim, aquele vereditado, né? A pessoa é companheira da pessoa o ano inteiro. Tá em todos os vídeos. Faz a pessoa ganhar um tutu, né? É um personagem do canal. Canta e corroxinal. Aí, quando a veredita do canal vai viajar, não leva o personagem junto. Tô de quinto junto. Tá plantada. Sabe? Da Joama Barros. Depois, ela foi pra um casamento lá, mas aí, ó. Não levou a tia Dor. Mandou a tia Dor lá pra casa da mãe dela. Aí, depois, ela vem dando desculpinha. Aí, eu cheguei pra chorar. Saudada da tia Dor. Tá. Tem um bônus e um bônus, filho. Aí, a tia Dor ainda é uma criança que vai levar a Ciela. Tá com ela o tempo todo. Participa de todos os vídeos. Ajuda a dar engajamento nos vídeos dela. Aí, quando ela vai passear, vai viajar, não leva a tia Dor. E você vê a cara da tia Dor. Que é uma senhorinha. Que assim que ela tá indo, assim, sabe? Triste. Aí, tipo, tanto que a gente vai falar. Ai, deixa eu chorar. Me poupa-se, poupa-me. Romado, vamos falar mais da forma. Vamos falar, sabe de quem agora? Sara Kep. Nossa. Tá rendendo a mulher, hein? E a Sara postou um vídeo de lá ir comprando materiais pros filhos, né? E ela foi. No carro, assim, ela indo... Pra quem não sabe, lá nos stories, a Sara faz uma propaganda, uma publicidade de banco, de financiadora, de cosméticos e aquilo, né? Ela começou a falar do cabelo dela. Daquele pico-manda, né? Que, pelo que eu percebi, não é liso. Aí, eu comecei a prestar atenção no cabelo da mamis poderosa. A mãe dela. Que tem um cabelo, assim, meio armado. Levemente ondulado. Ou seja, a Sara tem o cabelo da Cris. Ai, gente, não repara não. Porque a neta da minha sobrinha resolveu chorar. Ai, que chato. Meu Deus do céu. Você sabe o que que é isso? É quando a criança quer alguma coisa, ela começa a fazer birra pra ter o que ela quer. Isso daí é errado. Vários psicólogos, né? Infantil, já falou. Quando a criança começa a berrar, deixa ela que chore, deixa ela que fazer birra, deixa ela rolar pra lá, bater a cabeça, se morder toda. Quando ela vê que ela não vai ter o que ela quer, aí ela começa, sabe, parar de querer manipular os adultos. Por que que a coisinha terra faz uns berreiros? Não pode ficar passando a mão na cabeça. Não pode. Já falei pra minha vizinha. Não para que você vai e quando aparecer depois você tem problema. Aí ninguém segura. A mãe dela já chega e já dá um grito. Mas a avó é a avó, né? Que é aquela coisa. Passar a mão na cabecinha. Ai, que você quer. Ai, meu amor. Para de fazer isso. Já vai, depois ela vai sofrer com essa menina como é que você vai crescer. Tomando minha loira gelada. Hoje tá mais preta, né? Porque eu coloquei uma mouse beer. Não tô dando leitinho. Porque essa... Aqui, gente, é assim, ó. É tempo real. É criança chorando. É vizinhos falando. É gato meando. Passarinho cantando. Carros na rua passando. Vendedor. Isso aqui. Então aqui é natural. E o... Como fala? O Rosinha está bebendo. Ai, ai. Aqui não tem esconderijo. Então, voltando lá. Vou provocar. Não. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não que eu sou contra da criança. Eu sei que criança choca. Mas ela é demais. Eu já falei. É jornada demais. Dila. Para. Passa a mão na cabeça tanto assim que você vai ver como crescer um pouco mais. Ela vai... Qual que você vai falar? Pau. Ela vai falar. Pedra. Ai, ai. Mas vamos que vamos, né? Tiozinho tá esquecendo aqui já. Um franguinho. Sabe o que o tiozinho vai fazer? Lembra que o tiozinho fez... É... Foi um franguinho de molho. O tiozinho fez um franguinho de molho. Sobrou alguns pedaços. O que o tiozinho vai fazer agora? É um... Quem pode, pode. Quem não pode, se sabe, pode. O tiozinho vai fazer aqui uma galinhada. Vai pegar um pouco do arroz que sobrou. Vai misturando aquele frango com aquele molho. Né? Que tem uns pedacinhos de calabresa, de bacon e tal. E vai fazer o senhor. Uma senhora galinhada. Nossa senhora. Ela deu de gritar, né? Ó. Se fosse no tempo da minha mãe. Ha, ha. Era um chinelara. Serrou na hora. Ha, ha, ha. Ó, comadre. Eu tinha feito um quiabinho. Ó. Fisote, tá? Tá fresquinho. Aldeite. O que significa aldeite? Nem tá muito cozido, nem... Também nem tá cru. E se todo mundo sabe que quiabo com frango combina, né? Então, ó. Aqui, ó. Com cebolinha e tudo mais. Tiozinho vai fazer o quê? Como o tiozinho já falou que vai fazer uma galinhada, e galinhada é frango, então o tiozinho vai fazer o quê? Ó. Vai colocar aqui o nosso quiabo. Você está vendo lá o meu gatinho, que ele não pode sentir cheiro de carne, porque ele pensa que ele é uma onça, ou ele foi uma onça na última encarnação dele. A época da minha vizinha parou de chorar, sabe por quê? Eu fui ali pra lá pra ele, deu uma pausa, o que foi ele falar com ela? A minha tá fazendo birra. Tá falando sério? Birra. Porque queria que ela tava brincasse com ela. A vó lá fazendo janta e ela quer brincar, ela ajoelada ali no chão. E aí, a vó lá. Eu vou trevar, eu vou fazer esse lavar meu banheiro. Pra ele inteirinho com uma escuma de bolo. Ó. Parou na hora. A vó lá. Ai, ai, ai. Ó. Tem pézinho de frango. Sabe? Tem, tem. Como que se diz? Pescozinho, os terninhos. Sai do meu pé. Olha a cozinha enorme da cozinha. Eu piso no rabo deles porque eles ficam aqui. Aqui ó. Onde que eu fico? Pra não ir pra cá eles ficam. É brincadeira. Olha o tanto da cozinha. Olha lá fora. O da cozinha. Não, quer ficar cuidado aqui no meu pé. Eu já pisei no rabo deles sem querer. Porque eu fico aqui ó. Conversando com vocês. Com mais. Eu venho fazendo paz. Ah. No meu pé. Meu pé tá tudo arranhado. Eu viro e mexo. Hum. Então. Aí quando a Sara falava do picô mandela. Com a mangue. Que passado. Sabe com o quê? Cuiuca. Cuiuca. Super babadeiro. Marqueteiro. Marqueteiro. Começou a falar que ele começou. Vender lá pro cabeleireiro. Onde ele corta o picô mandele. Os produtos. De xampus. Cremes. Não sei mais o que lá. De formal. Esse aqui. Que a Sara vende. Olha ali ó. Ele tá bem instruído hein. Ó. Tá bem instruído. Mas pra vender. Pra ajudar ó. Levantar um cascário grosso. Porque tá. 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 Levantar um cascário grosso. Né. Hum. Ele tá meio entendido das coisas né. Hum. Homem quando começa a entender muito de cosméticos. Sabe. Muita assim de beleza plástica. Isso aqui ó. Comadre. E foi. Essa coca. É fanta. Hahaha. Essa coca. É fanta. Ah. Eu já vi esse filme hein. Ah. Sempre precisa ir ver. Ele fala. A Sara já cortou ele. E tem uma coisa que o tiozinho reparou. É que ele falou assim, quem sabe mais informações alguma coisa parecida vai lá no meu Instagram e vai se me seguir a Sara olhou com a filha lá 43 olha a mulherzinha ciumenta não encheu a casa de filho tudo acho que para amarrar o marido para segurar o marido se não for para segurar, não vai segurar não vai segurar não adianta ele ter um filho por ano para segurar o ícone para o ícone viajar para pescar, fazer a pescaria dele eu sei como ele deve pescar ele deve gostar de uma piranha um pira no cu abafa depois das informações que começou a falar começou a ficar assim aí tem um formol como que ele entende essas coisas oxi está prestando atenção na Sara como que ele entende o produto chegou a levar o produto lá para o cabeleireiro cabeleireiro onde ele corta o cabelo sai ai nunca me fala seu passado eu quero sabe me fala você pulava amarelinha estou achando que o ícone pulava amarelinha eu estou desconfiado e a Sara falou que a filha dela mais nova a Maria ela falou que vai colocar a Maria na creche porque ela foi comprar até material para mim tipo Paulinho menino eu acho uma graça então eles já vão para a escola né aí vai colocar a Maria acho que tem três anos né é é mas aí faz barulho né na creche aí o lucro falou assim ai mas ela vai tipo assim ela é muito pequena né para ir na creche ai se não for vai vou tentar mas se ela não for ela fica em casa lá fazer o que o que a Sara quer é parar com barulho lá no apê porque não está dando para gravar e principalmente está incomodando os vizinhos né porque a Maria fica arrastando as cadeiras para lá ele quer que ela gritaria tudo para lá para cá então ela já está despachando a criançada para a escola e para a creche ela está esperta e se ela for expulsa de lá ela vai voltar para onde ela morava não ela vai ter que ir para a casa onde a mansão que ela está construindo né ai 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 e a Sara confessou uma coisa com a madre que a Lise ia juntando dois mais dois você sabe por quê a Sara ela falou que ela não gosta das coisas para depois que ela gosta das coisas rapidamente né porque ela é ansiosa a ansiedade é o mal de todas as pessoas hoje no mundo né as vezes você tem que aguardar esperar mesmo o tiozinho mesmo que trabalha de prestador de serviço que é como que fala assim é um ai fugiu a palavra agora prestador de serviço autônomo mas não é a palavra autônomo né o freelancer né ele chama a pessoa freelancer é chamada quando tem um trabalho para ela aí no caso né ela ela é ansiosa né e as pessoas aí ela falou que quer tudo rapidamente é por isso que ela mudou para o apartamento sem energia é por isso que ela mudou para o apartamento sem as redes nas janelas e na varanda varanda essa que está dando um tititi porque segundo o síndico e os vizinhos está tirando a harmonia e a estética do prédio porque lá não é lugar de se colocar roupas para secar e sim na lavanderia ela não sabia que a lavanderia é uma coisa minúscula agora que se vira no escrita compra uma macrana para secar a filha ah você que quer ficar até um ano para esperar todos os armários embutidos lá da mansão do sítio que o homem já comprou ficarem prontos né hum Sara 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 mas ela é brigueirinha viu ela é brigueirinha ela é uma arquitetura viu né com a você precisa de ver lá no Instagram vou falar mais o que tem de artista grande influencer grande por aí que está caindo nesse negócio de ficar vendendo título de privatização negócio de banco e ela está lá que está a mulher está enganjada mesmo né e depois as pessoas criticaram ela ela foi lá e comprou o material que o pensaque né o sobrinho dela que ficou lá mais de um minutinho né ele ficou chorando ela devia pedir é irmão dela que rapaz tem comenta aqui no comentário parece que tem uma sujeira na cabeça tá com a mão assim meio deficiente é irmão dela aquela morena é é a punhada dela comente aqui nos comentários o tiozinho quer se informar tá bom e quer se informar com você o tiozinho pode nunca ver se informar mais né mas como o tiozinho é novo aqui na plataforma né então o tiozinho às vezes não conhece o outro personagem então o tiozinho quer saber aquela morena é cunheta dela aquele rapaz lá que ela deu uma camiseta que vai que linda vai ganhar milhões e vai dar uma camiseta pra pessoa porque ela não dá uma tinta pinta tudo a casa vai ver a mesa lá né fazer o que ossos do ofício mas vamos destrinchar você já ativou o sininho aí é ativo o sininho pra você sempre receber os vídeos mesmo se não veja na hora você vai sempre beber a hora que você quiser e também se você não ativou fala assim ai não quero ver os vídeos dele não desse vídeo você vai vai receber da mesma forma tanto faz tanto faz o youtube vai mostrar pro seu é você já tá na minha lista então se eu ativo é só se você vier mesmo é isso mesmo então vamos destrinchar o assunto dá o like tá bom não esqueça vamos destrinchar o assunto aí da família e o lobisomem da Sarah Kelly e os vizinhos vamos né esse segredinho que o Luka tem aí de hum ele é chegado numa estética olha tá passada embomada ha 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 mua tá hum hum Obrigado.